Dali Mi Journey Stable Diffusion. Todo mundo ficou de boca aberta quando viu o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Mas daí a gente pensa, o que vem depois disso? O que mais que a inteligência artificial consegue fazer? Pois é, só que aí a Adobe lançou essa semana uma ferramenta que responde essa pergunta, é o Adobe Firefly. E eu vou confessar para você, isso que a Adobe mostrou superou todas as minhas expectativas. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como a Adobe Firefly pode deixar o Dali, o Mi Journey e o Stable Diffusion obsoletos. E no final do vídeo tem aquele bônus especial para você. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Adilson e esse é o Sangue Digital, um canal para você que tem tecnologia correndo na veia. A Adobe está completando 41 anos e ela domina o mercado de softwares gráficos praticamente desde que foi fundada. É uma empresa gigante, que tem marcas muito conhecidas, tipo o Photoshop, o Illustrator, o Premiere Pro, o After Effects. É muito difícil aparecer um concorrente que vai ameaçar a liderança deles. Mas esse mercado está mudando. Hoje em dia existem serviços em que você encontra os templates das artes prontas, tipo Canva, por exemplo. E isso com certeza está fazendo a Adobe perder o sono. E agora mais recentemente, entre 2022 e 2023, apareceu um monte de ferramenta de inteligência artificial generativa. Então a Adobe tinha que dar uma resposta para o mercado usando inteligência artificial. E essa resposta é o Adobe Firefly. Vamos ver aqui quais são as novidades que a Adobe apresentou para a gente? A primeira função que não poderia ficar de fora é a geração de imagens por texto. Bom, de cara o Firefly já mostrou uma vantagem, porque você não precisa criar aqueles prompts gigantes. Você escreve sua ideia principal e depois vai selecionando as funções extras que vão detalhar a sua imagem. Por exemplo, você vai selecionar se você quer uma foto, uma ilustração ou um vetor. Daí você escolhe o formato, o estilo da imagem, como você quer a iluminação. Outra vantagem é que a interface do Firefly parece ser bem mais fácil de usar, né? Por mais que você goste do Discord, vamos combinar, não é o ambiente ideal para você trabalhar como designer. A segunda função demonstrada na Live da Adobe são os efeitos de texto. E aqui a gente já começa a ver o Firefly como uma ferramenta muito mais completa. Olha só que fácil. Você escreve aqui, olha, o texto e coloca no seu prompt o efeito visual que você quer. Ele escreveu chocolate derretendo. Olha lá o resultado. Aqui ele selecionou esse outro efeito, que parece um pão torrado. Você consegue inclusive trabalhar a fonte, a cor do background. Isso aí é feito por meio da inteligência artificial, não é um efeito pré-programado. A função de InPanting é usada para preencher as partes ausentes ou danificadas de uma imagem. Isso é feito também com inteligência artificial. Aqui no vídeo, primeiro ele recorta a camiseta florida do cara, com uma velocidade bizarramente rápida. Depois ele pede para a inteligência artificial gerar uma jaqueta vermelha que vai encaixar perfeitamente no corpo dele. E aqui ele ainda vai te dar mais opções para você ver qual jaqueta vermelha se encaixa melhor com o objetivo da imagem que você está criando. Nessa função de porta-retrato inteligente, o Firefly vai permitir que você mesmo faça ajustes no rosto de uma pessoa. Dá para você aumentar ou diminuir o sorriso, abrir ou fechar os olhos, modificar a direção para onde os olhos estão olhando. Inclusive tem aqui uma opção para deixar ele mais jovem ou então mais velho. Quero aproveitar também para chamar atenção para o realismo dessa imagem. Isso aqui não é uma foto, hein? Esse cara não existe. A imagem foi feita com inteligência artificial e o realismo é incrível. A função de rastreio de profundidade é uma função que o Stabled Fusion também usa. A inteligência artificial vai conseguir mapear a posição dos elementos nessa foto. Ele vai perceber, inclusive, quais elementos estão no fundo da imagem e quais estão na frente, no primeiro plano. Daí, quando você aplica um determinado efeito usando a inteligência artificial, o resultado vai ser bem mais realista. Para quem é designer profissional, isso faz toda a diferença. Outra novidade é que você vai poder usar os objetos 3D como referência para a geração de uma imagem. Aqui ele selecionou essa forma e depois ele pediu para fazer um castelo sobre um gramado. Depois ele pediu para transformar isso em uma sobremesa em formato de castelo. O Firefly também já chega com a função de texto para criação de templates. Você digita o que você quer criar. Aqui, por exemplo, ele pediu um modelo de banner. Depois ele fala que é o aniversário de 6 anos da menina. E para terminar, ele fez o upload da garota e já adaptou o modelo escolhido. Criou o texto, etc. É muito parecido com o que faz o Canva, só que só usando inteligência artificial. É impressionante. Posso fazer uma pergunta rápida? Você tá gostando do vídeo? Então clica aqui no botão de curtir para o YouTube divulgar mais o meu vídeo. E se você curte tecnologia, aproveita para se inscrever aqui no Sangue Digital. Isso aqui é impressionante. Você também vai poder editar as imagens usando a inteligência artificial. A partir dessa imagem do cachorrinho, por exemplo, você vai poder pedir para vestir ele com a roupa do Papai Noel. E depois colocar no fundo da imagem uma casinha de biscoito. Ou seja, você vai conversando com o Firefly e vai editando a imagem conforme você explica para ele, só digitando texto o que você quer fazer. Aqui é uma função bem importante para quem é designer. Você pode criar também vetores. Assim você consegue editar e modificar os elementos sem perder a qualidade da definição. Outra função legal é você poder combinar e mesclar os elementos de uma foto usando o Firefly. Isso aqui vai dar muita liberdade para quem já não domina tanto as ferramentas de edição. Aqui, pelo contrário, essa função já é para os designers mais avançados, mais experientes. Então, se você tá criando um folder de várias páginas, por exemplo, você pode pedir para o Firefly gerar uma imagem original usando a inteligência artificial a partir de uma paleta de cores. Você pode preservar uma mesma paleta de cores para todas as imagens. Antes você tinha que ficar caçando as referências no banco de imagens. Hoje, usando a inteligência artificial, isso vai ficar bem mais fácil. Firefly também vai oferecer uma ferramenta para você aumentar a resolução de uma imagem original sem perder a definição. Ou seja, você tá aumentando a resolução da imagem usando a inteligência artificial. Legal, mostrei um monte de função. Mas como faz para testar o Adobe Firefly? Você vai entrar nesse site aqui. Eu tô colocando o link lá no primeiro comentário fixado. Você vai preencher um formulário e vai pedir para ser um usuário beta. Algumas coisas que eu observei. Primeiro, por enquanto, os prompts ainda vão ser feitos em inglês. Vai ser assim para sempre? Não sei. E dá para usar o Adobe Firefly de graça? Sim, nessa primeira versão beta você vai usar ele gratuitamente. Mas eu duvido que fique de graça para sempre. Quem já é assinante do Creative Cloud consegue furar essa fila aí para testar e usar o Adobe Firefly? Não. Eu mesmo sou assinante e precisei me inscrever na lista. E tô aguardando junto com todo mundo. E agora vamos responder aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. O Firefly é melhor do que o Dali e o Mid Journey? Ou que o Stable Diffusion? Bom, se você olhar para as ferramentas e tudo que eu mostrei aqui, vai perceber que ele é muito mais completo. Antes da gente ficar aqui falando que ele é melhor ou pior do que qualquer ferramenta, a gente tem que testar o Firefly até o limite. A gente tem basicamente uma live no YouTube e um vídeo publicitário. A gente só tem uma promessa. Aqui no Sangue Digital sempre tem um conteúdo extra no final do vídeo. Eu vou mostrar aqui rapidinho o Adobe Express for Enterprise, que nada mais é do que uma plataforma para concorrer com esses serviços de template tipo Canva. Na verdade, o Adobe Express já existia, mas com esse lançamento que foi feito essa semana, você tem mais funções para vários funcionários de uma mesma empresa trabalharem e editarem os mesmos arquivos. A lógica é muito parecida com o Canva. Você consegue criar os materiais mais facilmente, sem precisar de um designer profissional. E a vantagem é que essa nova plataforma da Adobe já vai ser integrada com o Firefly assim que a ferramenta estiver disponível. Eu estou deixando aqui no primeiro comentário fixado o link caso você queira testar o Adobe Express. Ele é de graça, e igualzinho ao Canva. Será que o Firefly vai conseguir superar as outras ferramentas de inteligência artificial? Eu vou deixar uma pergunta aqui e eu quero continuar essa conversa com vocês nos comentários. Qual é a melhor ferramenta de inteligência artificial que você já testou até hoje? Comenta aqui! E se você gosta desse tema, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal e eu te recomendo esse outro vídeo aqui, olha, que mostra uma extensão super poderosa do chat GPT. O negócio é bizarro. E por hoje é só. Te vejo nos comentários.